Fala galera! 11h55 da manhã, quase 5 para o meio dia, vamos iniciar o dia Kilometragem zerada tá gente, estou aqui em casa ainda, saindo de casa aqui agora E é isso aí tá gente, vamos hoje tentar buscar naquele horário Já que eu já trabalho há mais tempo, gosto mais desse horário Que é a parte da tarde, parte da tarde para a noite Estou chamando o Mindriver aqui, mais 1h10 km, não dá 99 com algumas opções de corrida Hoje eu ainda não peguei a primeira corrida tá gente, mesmo assim já tem ali 14 reais Que é uma promoção que eu fiz ontem tá, nem estava focado na promoção, nada De fazer a promoção, mas acabei ali né, fazendo, era 3 corridas 14 reais Aí 7 corridas pagava 39, eu fiz 4 corridas, porque era apenas das 16 até as 19 Como eu falei né, eu não fui muito bem nesse horário ali na parte da noite Nas escolhas nesse horário, então por isso até não consegui nem chegar nem nas 7 corridas Eram 11 corridas 80 reais, mas eu não consegui fazer nem a segunda parte da promoção Mesmo assim, começamos hoje com 14 reais né, ali de promoção Não tem dinâmica ainda na cidade tá gente ó Ó, tem aqui um pouquinho de dinâmica aqui Provavelmente nas áreas mais retiradas às vezes apareça alguma dinâmica aqui, não Por enquanto tá bem devagar aqui a questão de dinâmica Tá ligado tá gente, aqui eu vou mostrar pra vocês ó 99 plus, 99 negocia Tá com 5% de taxa no 99 plus, mas não tá chamando né 18 reais 1,35 Só opções bem ruinsinhas de corrida Como eu quero tentar fazer essas corridas 99 plus Eu vou me deslocar daqui um pouquinho ali, passando do Palágio E no mais sentido Água Verde ali Que nessas regiões ali eu tenho a possibilidade Mais possibilidade de conseguir uma corrida no 99 plus né Até 2 horas da tarde 5%, depois das 4 e meia até 7, 5% de taxa Mas a partir das 5 horas aí temos 100% né, dos ganhos No 99 pop e no 99 plus Então vamos pra cima, vamos lá Vou tentar mostrar pra vocês aí todos os dias essa semana tá gente Não só pela questão de ganhos De mostrar aí quanto eu vou fazer na semana Mas também pra vocês ver as estratégias que eu tenho usado aí Pra conseguir chegar nesses valores Beleza? Não me conhece, tá chegando novo no canal? Seja muito bem-vindo, prazer Meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba Desde 2018, sempre trazendo conteúdos aí Pra tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento E mostrar a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal Ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar Beleza? Então vou dar essa deslocadinha aqui Vamos ver se a gente consegue pegar a primeira corrida E a gente vem mostrando pra vocês aí o nosso dia na prática Meio dia e três Fui aqui na Venceslau, Brás, né? Tava subindo aqui pela Ali vindo do Do Fani aqui pra sentido Água Verde Aqui cruzando a Venceslau Chamou essa corridinha aqui do 99 plus O passageiro tá um pouquinho longe Ele tá lá na República Argentina, na Caixa Mas vamos lá buscar, né? Vai nos levar até o Fazendinha Primeira corrida do dia 17 reais 17 e pouquinho Pagando ali 2,43 o KM Bora, né? Como vocês podem ver Eu desloquei apenas 2km, tá, gente? Falei pra vocês que eu ia vir deslocando Pro sentido onde eu tivesse mais possibilidade de pegar o 99 plus Esse horário É um horário bom até de você ir Mais assim pra dentro de bairro, sabe? A gente ir pra bairro porque geralmente tem uma demanda boa De gente saindo do bairro, indo pra região do centro Eu vou mais sentido do centro Exatamente por causa do 99 plus, tá? Porque a região do centro e arredores tem uma demanda maior do 99 plus Mas nada impede também de eu chegar no Fazendinha e conseguir pegar alguma corrida do 99 plus Agora nesse horário Que é o horário do almoço Então vamos lá pra tentar aproveitar esse horário do almoço aqui 2 horas da tarde ali em ponto, né? Cravado Estão fechando aí as duas primeiras horas de trabalho do dia Até o momento aí, né? 81 e 15 Não foi aí um excelente horário de almoço Esperava um pouquinho mais aí, né? Geralmente agora a partir das duas já cai um pouco a demanda Como vocês podem ver, nem tem dinâmica praticamente Quase nada Alguns risquinhos aqui, né? Estou próximo de casa aqui também Então a gente acabei começando por aqui pra essa região E finalizando aqui as duas horas agora Perto de casa Mas uma demanda aí um pouco abaixo do que eu aguardava pra esse meio de semana, né? Mesmo sendo aí uma quarta-feira, né? Semana de pagamento Esperava um pouquinho mais Mas vamos ver o que a tarde nos reserva, tá, gente? Então agora acabou aquele horário de 5% só de taxa da 99 plus Então agora vamos ver o que a gente consegue fazer daqui pra frente aí Até as 4 e meia Pra daí voltar de novo aquela demanda mais alta, né? E aguardava se a noite vai ter a mesma demanda que tinha ontem Ontem à noite teve uma demanda muito boa Bastante dinâmica Estava chamando bastante corridas Vamos ver se hoje vai ser assim também São 2 e meia aí, né? Estou saindo de casa novamente Ficarei pegando uma corridinha Já estava perto, né? Ali perto do Paládio Mas aí peguei uma corridinha dali Vindo do lado de casa aqui Duas, quatro lá de casa Aí já aproveitei Passar em casa Tomar um refrigerante Está quente pra caramba Pra gente ver 29 graus E agora vamos voltar, né? Corridinha aqui da In Driver E essa corrida que eu fiz ali do 99, tá, gente? É uma corridinha ali Que era o passageiro pagar 11 e 11 Mas o passageiro acabou Mandando no Pix ali Acho que eles esqueceram de colocar o último zero 1 e 11 Era 11 e 10, né? Então acho que eles esqueceram de colocar o último ali Pegou na hora Está digitando Eu não conferi o Pix ali na hora Mas aí eu mandei pra 99 ali na reclamação O passageiro tinha pagado errado E a 99 reembolsou ali, né? 9 e 99 que faltou da corrida Então esses 10 reais aí, né? Eu vou descontar Na hora que a gente for finalizar o dia, tá? O pessoal perguntou Por que eu não conto essa compensação Como ganho ali, tá? Eu não conto, tá, gente? Porque quando você faz a corrida 99 já coloca ali O valor da corrida Então, se a minha corrida era de 10 reais Eu ganhei 10 reais Aí como o passageiro não pagou E eu pedi uma compensação Acabou que a corrida Acaba a 99 colocando 10 reais a mais Como se a corrida fosse 20 Então, por isso Eu não contabilizo Esses valores que vêm Sobre compensação do 99, tá? Por isso, geralmente Eu sempre desconto no final do dia Porque ele não é um ganho real Na verdade, ele é um Uma compensação ali Que você já tem o valor da corrida E daí tem mais essa soma Do reembolso na 99 E ela vai junto com os ganhos Por isso eu retiro esses valores Mas sabe como está complicado, gente? As ruas aqui Eu acabei de desviar uma quadra ali, ó Tem que desviar de novo Mais uma quadra Porque não tem como você ir reto Nessas ruas Ficaram essas obras, né? Espero que depois as obras feitas Fiquem melhor Beleza? Então vamos lá fazer mais Essa corridinha da in-driver Aqui é uma corridinha que o passageiro Jogou 15 Já estava pagando aí, né? Mais de 2 reais o quilômetro Eu mesmo assim joguei 17 O passageiro aceitou Vamos ali buscar 4 e 4 hoje está bem complicadinho A situação aí Até o momento, né? 121,94 com 99 Mas aqui tem 10 reais Para dar desconto Então 111,94 E na in-driver Mais 15,30 Então 126 reais aí, né? Agora aparecendo aqui Uma opçãozinha de corrida 16 reais 27 minutos, gente Ali, ó Nossa, aí judia, né? 16 reais 27 minutos Você está pagando 2 reais o quilômetro Mas Eu queria agora pegar umas corridas aqui, tá, gente? Pelo centro Começou agora uma promoçãozinha da 99 aqui Eu acho que eu não vou conseguir fazê-la totalmente, né? Uma corrida vai pagar 4 reais a mais, tá, gente? Mas isso aqui é... Tentar ao certo Seria tentar fazer 5 corridas Ganhar 32 Ou 9 corridas Ganhar 68 reais E daí, né? 4,5 começa aqui, né? Os 5% de taxa mínima E 5 horas começa os 100% dos ganhos Ó, chamou a corridinha Fazer essa corrida Porque ela está pagando mais de 2 reais E está demorando bastante para chamar O tempo não está bom, tá, gente? Não está bom Ela vai ali para o Capão de Embuia Mas Como está dando ali 20 e pouquinhos minutos Quando eu terminar essa corrida aqui Eu já vou estar... Já vai dar 4,5 Que é o horário que tem o 5% de taxa dos 99 plus E dali eu já tento retornar aqui para o centro E continuar aí, né? Para a gente tentar fazer Eu já estou aqui no centro Parado aqui há 15 minutos Estava parado aqui E não estava chamando nada Então Está meio complicado esse horário aqui Vamos ver se a partir agora Às 4 e meia 5 horas da tarde Dá uma engrenada E a gente consegue fazer aí, né? Eu pretendo chegar aí até 9 horas da noite Pelo menos aí uns 350 reais Nós estamos agora com 120 Então Mais 200 e... 125 Estava dando ali, né? 126, acho que era Mais 16 reais agora 140 vai dar Então Chegar até uns 250 Passageiro mandando aqui Que tem consulta no médico Para mim não cancelar Não vou cancelar, não Vou fazer essa corridinha aqui Então Vai ser aí na média De fazer uns 200 Se eu conseguisse chegar Até 400 reais Até as 9 Seria top de linha, tá gente? Mas eu sempre jogo Uma média aí mais abaixo, né? Vamos ver se a gente consegue Chegar até uns 350 aí, né? Até as 9 E depois deixar aí 150 reais Para a gente fazer Até meia-noite Meia-noite Uma hora da manhã, né? Vamos ver se vai ter Aquela demanda Como eu já falei, né? Legal Igual teve ontem Ontem tem bastante demanda Final da noite Mas vamos ver O que vai acontecer Beleza? Por enquanto aí Bem devagar Quarta-feira Agora são 9h22 Fiz a última corrida Aí dentro Do 100% Do 99, né? Vindo aqui Pro aeroporto, tá gente? Aqui no aeroporto Quase não tem carros Aqui no aeroporto Provavelmente também Não deva ter passageiro Nesse horário Mas Acertei uma corrida Aqui Tá de 55,80 Nessa última corrida Aqui E vamos ver Quanto que a gente Conseguiu fazer Até o momento 374,68 374,68 374,68 Mais Temos também Na InDriver Mais 65,90 Menos aquele 10 reais Tá gente Do Que é aquela compensação Então até o momento Tá gente 430 Lembrando que era 4h30 da tarde Quando eu ia terminar Aquela corrida lá Que eu terminei Era 4h35 Eu tava com Fechando 420 E naquela hora Eu terminei Aquela primeira corrida E voltei Até ali Mais próximo Do Do Marcelino Champagnar Ali no Cristo Rei Pra Jardim Botânico Acabei pegando Um aeroporto Então eu já vim Pro aeroporto antes Aí eu saí daqui Com uma corrida Como tava no 100% No 99 Pop E no Plus Eu vim pra cá Daí quando cheguei aqui Eu vi que não tava chamando Liguei O 99 Pop Peguei uma corrida De 14 reais Sendo aqui do aeroporto Aqui próximo Então como eu fiz isso Agora que eu voltei Eu tenho preferência Tá gente Sou o primeiro Do Plus Tô só com o Plus ligado Agora acabou o 100% Então tô só com o 99 Plus ligado Mas possivelmente Não tenha ninguém no aeroporto Tá gente Mas voltando aí O que eu tava falando Pra vocês ali Dos valores Das 4h30 da tarde Até agora 9h25 9h30 Deu o que? 4h30 5h de trabalho Eu saí de 130 140 reais Pra 430 Então eu fiz aí 290 nesse horário Hoje eu consegui aproveitar Bem O horário Ontem eu cometi alguns erros Hoje eu já consegui aproveitar Muito bem E falei que eu queria chegar Até o final do 100% Com pelo menos 350 Já estamos com 430 No aeroporto Com preferência Então Se te conseguisse pegar Alguma corrida Daqui 99 Plus Voltando até o centro Com certeza Já ia fazer Uma diferença Muito grande E aumentar As possibilidades Da gente conseguir Bater o kit 500 Bem antes Das 12h De trabalho Que vai dar Meia noite Mas vamos ver Vamos aguardar Aqui Chegamos em casa Agora são 1h15 da manhã Então hoje Dando aí 13h15 15 minutos De trabalho Como eu falei Entre 12 e 14 horas E hoje eu parei Com 13 horas e 15 266 km Nós rodamos hoje O carro marcando 14.7 Fiz corridas mais longas Na parte da noite Sem trânsito Então por isso A diferença de quilometragem De ontem Que ficou 12.5 Que eu rodei Durante o dia Com o ar condicionado Praticamente o dia Todo ligado E hoje Na parte Depois das 5 6 horas da tarde Você já não liga mais o ar Depois das 6 E depois das 7 7, 8 horas Já pega sem trânsito Então tem essas diferenças Que fazem diferença No consumo do carro Tinha jogo do Grêmio Hoje aqui em Curitiba Então Tava um trânsito Um caos Ali na Agora à noite Na saída do jogo Uma dinâmica Muito alta também Até Teve umas oportunidades De algumas corridas Muito boas 55 reais Ali que chamou Indo pro Ali no São Brás Eu até aceitei Essa corrida Depois eu cancelei Porque tava muito Trânsito pra chegar Chamou a corrida Ali de 25 reais Pra rodar Um quilômetro e pouco Mas a rua Tava interditada O Bordinho do Amaral Então eu não consegui Fazer algumas corridas Ali Senão Teria conseguido Até um faturamento Ainda mais alto E a hora E a hora que apareceu Uma corrida Vindo mais pro lado Aqui de casa Eu já aproveitei Peguei Fiz uma corrida De 39,90 Pagando ali 4 e pouco O quilômetro E daí vim pra cá E já finalizei o dia Beleza? Vamos lá ver Quanto que a gente fez Vamos ver aqui Pela Indriver Indriver 93,80 Antes da meia noite Por isso que eu pulei O dia aqui Dia 7 Hoje é dia 8 93,80 Mais Na 99 Depois da meia noite 39,90 Foi essa única corrida Que eu fiz ali Fiquei muito tempo Preso no trânsito Por isso Uma hora e 18 Fazer 39,80 Apesar de que eu peguei Uma corrida Era 5 pra Pra meia noite Lá no Moçanguê Tá gente? Vindo pro centro Então eu cheguei No centro ali Em torno de Meia noite e 20 Mais ou menos Tá? Então Mais Quanto que é? 39,90 Mais Antes da meia noite Quatrocentos e sessenta e quatro E trinta e seis centavos Mais Quatrocentos E sessenta e quatro Com trinta e seis centavos Estão dando ali Quinhentos e noventa e oito Como vocês podem ver Mas tem menos dez Daquela Da Taxa que a 99 me pagou Daquela corrida que o passageiro acabou me pagando errado ali Mais cedo Então hoje deu quinhentos e oitenta e oito Podia ter ultrapassado os seiscentos Mas como eu falei Fiquei muito tempo Peso no trânsito ali Sem conseguir escolher uma corrida ali Pra poder pegar Porque tava tudo interditado Não tinha como chegar nos passageiros Mas faz parte também Divididos por duzentos e sessenta e seis Vamos ver quanto ficou nosso KM hoje Divididos por duzentos e sessenta e seis Que a gente rodou KM ficou ali em dois reais e vinte e um centavos E vamos ver aqui duzentos e Sessenta e seis Divididos por quatorze ponto cinco Vezes cinco E setenta e cinco Que foi quando eu abasteci a última vez Então hoje nós gastamos de combustível ali Cento e cinco reais Mais ou menos Aproximadamente Tá gente Então cento e cinco ali Com faturamento de quinhentos e oitenta e oito Beleza Esses foram os números de hoje Agora vamos dar um descansado Amanhã eu tenho aquele compromisso Na parte da manhã ali por volta de onze horas Dez e meia onze horas Aí saindo do compromisso A gente volta as atividades de novo Vamos puxar até a noite Vamos ver o que a gente consegue fazer Nessa quinta-feira Mas antes de fechar o vídeo Só reforçando pra vocês ali Pra vocês perceberam Quanto a diferença faz Tá gente Pra mim O Cem por cento da noventa e nove Que é aquele cem por cento Por causa do Rota Noventa e nove Eu sei que pra quem trabalha no pop Só no pop É muito difícil conseguir manter Aquela taxa de aceitação Mas esse cem por cento Tem me ajudado bastante Até porque ele me proporciona No horário de pico Eu pegar uma corrida no plus Pagando muito bem Saindo do centro Pra uma região retirada E depois No caso de ser uma região Onde não tem a demanda do plus Eu poder pegar uma corrida ali No pop Tá gente Então Isso me Dá uma diferença muito grande E me abre mais estratégias De trabalho Eu não preciso ficar ali Focado em trabalhar Só no centro Ali na região central Ficar preso no trânsito Por causa das corridas noventa e nove plus Porque eu sei que eu posso pegar um tirão E posso voltar aí Com valor até bem interessante Do noventa e nove pop Então Isso me ajuda bastante Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal Ative as notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo Que eu vou postar Fiquem com Deus Boas corridas E até o próximo vídeo